E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão das PSEX do ano de 2021 que fala para a gente o seguinte. Três esferas condutoras A, B e C, de mesmo raio, possuem cargas elétricas respectivamente desiguais a menos 2 microcoulombes, menos 10 microcoulombes e 12 microcoulombes. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e, em seguida, as duas são afastadas. Após o intervalo de tempo, a esfera A posta em contato com a esfera C. Considerando que as esferas trocaram cargas apenas entre si, ao final do processo a carga elétrica de A vale quanto? Olha só. Primeiro de tudo, a gente está colocando a esfera A com a esfera B em contato. Como elas têm o mesmo raio, elas vão ser idênticas. E quando isso acontecer, durante o contato vai acontecer uma troca de cargas. Mas a carga final, nesse processo de eletrização, vai ser a média dos valores. Então, eu vou pegar o valor da carga de A mais o valor da carga de B e dividir por 2. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter o seguinte. A carga de A vale menos 2 e a carga de B vale menos 10. E isso tudo dividido por 2. Dessa forma, a gente vai ter menos 2 com menos 10, vai dar menos 12 sobre 2. Fazendo a divisão, a gente vai ter menos 6 microcoulombs. Ok? Você não precisa converter as unidades, sendo que a gente vai trabalhar sempre com microcoulombs. Então, não precisa fazer conversão nenhuma. Beleza? Agora, a gente vai afastar a esfera B e vai colocar em contato a esfera C. Nesse momento, a gente vai ter a esfera A e a esfera C. Sendo a esfera A, agora, com uma nova carga de menos 6 microcoulombs, porque antes ela esteve em contato com a esfera B. E a esfera C, ela vai ter uma carga de mais 12 coulombs. Para achar a carga final, a gente precisa novamente fazer uma média. Vai ser a carga de A mais a carga de C, divididos por 2. Fazendo a substituição dos valores, a gente vai ter menos 6 mais 12, divididos por 2. Menos 6 mais 12 vai dar 6, divididos por 2. E isso vai dar mais 3 microcoulombs. E assim, o gabarito dessa questão vai ser a letra B. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!